Música Olha o mosquito, olha o mosquito, olha o mosquito e o pernilongo Música 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 . . . . . . . Meu Deus do céu, não faz isso comigo não Pisaram na pata, hein? Ih, o barro vai chorar Levate, levate Levate, levate Ah, o Jaques não, chora não, barro, chora não, barro Parabéns 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 Deus abençoe E aí